E aí meus netinhos, netinhas e netinhas também, sejam bem-vindos a BobaRu, um canal para os fofoqueiros ansiosos e para quem gosta de Drag Race. E agora eu tô aqui dando sequência a minha maratona de reacts atrasados, se bem que esse não tá tão atrasado assim, né? Estamos indo nesse momento para o react do segundo episódio do Drag Race México, primeira temporada que finalmente saiu aí. Eu gostei muito do primeiro episódio, eu acho que o saldo foi muito positivo, o lip sync foi horrível, com certeza, mas só que eu acho que a soma total do episódio foi muito positiva. Gostei muito das queens, a estrutura tá magnífica, as hosts estão excepcionais, todo o painel de jurados eu achei bem legal, só uma ressalva ao fato de que o Arlindo Grunde de lá não chegou a falar muito, né? Não chegou a mostrar muita presença no painel ainda, mas foi só o primeiro episódio, eu acho que as coisas vão se ajeitar e eu tô com a expectativa muito alta para esse episódio, sim. Mas antes de começar o react, eu gostaria de pedir o seu like, ajuda muito o vídeo a ser recomendado para outras pessoas. Se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui tem react, vídeo de spoiler, compilado de melhores momentos, uma porrada de coisa relacionada a Drag Race. Esse é o QR Code caso você queira ajudar com qualquer quantia para ajudar o canal a se manter, já que esse canal não é mais monetizado. Na descrição do vídeo também tem o meu QR Code com o PicPay para você ajudar com qualquer quantia, se não fizer falta para você e se for de coração. Eu ficarei muito grato se você puder contribuir. E eu já gostaria muito de agradecer quem já pôde contribuir. Eu fico muito feliz por esse apoio que vocês estão me dando. Vocês são lindos, vocês têm a bunda redondinha, têm o peito duro, vocês fecham o tempo, são destruidores mesmo, vocês pisam na cabeça do inimigo e ninguém é mais poderoso que Deus e vocês. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso que Deus e eu. Mas, vamos deixar de papo furado que agora é hora de reagir a esse episódio. E a minha expectativa tá alta, eu tô torcendo pra que seja mantida. Bora! Essa logo que eles fizeram do Drag Race México até que ficou melhor nessa intro animada, porque a listática não tinha ficado muito legal não. Eu também achei que as duas iam ser eliminadas. Mas tem que servir melhor no próximo leap, mulher. Mereceu, mereceu vencer. Apesar de que a Pixie poderia estar no top também, com certeza, junto com a gala, mas mereceu. Nossa, Lolita, que glow up! Ela já era linda e agora tá surpreendente. Puta que pariu! Ah, ela que entra hoje! Eu gosto, rodízio, gosto assim. A Lolita é a parte mais ácida. A Valentina é mais suavezinha, a Lolita tá com a faca. Eu gosto. Equilíbrio. Ixi, vermelha, não vai vim dessa vez de novo, oxe. Eu não sei quem é, gente. Ah, tiktok, é por isso que eu não sei. Ainda não entrei nessa era tiktok tão forte. Uma velha mesmo. Meu Deus! Uma vibe bem filipina, destruindo tudo pra pegar. Meu Deus! Elas destruíram o mesmo lugar, hein? Eu amo! Tô gostando das duas juntas. Tô achando a energia ótima. Então a Vale Arte é costureira. Vamos ver se agora entrega um look melhor, mulher. Não tava feio no primeiro episódio, mas... Poderia ser melhor. Ah, cara! Coitada! As estrelas, já tem o nome pro grupinho delas. Cola, né? Lógico. No Meet the Queen você falou que não costurava, né, mulher? Vamos ver se costura mesmo. É verdade. Não dá pra dar uma de Verônica Gwyn, mulher. Ai, mas aquela música da Belinda do primeiro lip sync não era tão boa também, não. Podia ter pegado outra. Na cara da gala. Tem mesmo. Não, depois da semana passada você tem, no mínimo, que ganhar esse episódio, né, mulher? Pra conseguir fazer o Redemption. Nossa, o tamanho da parede de espelhos. Que que é isso? Exageraram, hein? Caramba, eu amo. Viva também. Meu Deus, mulher. Tá parecendo a Kahana no All Stars, quando chega um desafio de atuação. A Galavárocha tá fazendo um ar de ataque ali. Ai, que horror. Acho que as estrelares são estrelas cadentes. Todas fofinhas. Cadê o drama? Vamos ver se elas vão servir hoje também. Hum, intrigante. É uma coisa mais avant-garde hoje. Hoje elas tão entregando um conceito. O da Lolita eu ainda tô assimilando. O da Valentina eu já tô gostando mais. O Arlindo Grunde. Quero looks, quero entregas. Vamos ver. Meu Deus, ela tá na cara da Pulp Poison. Eu gostei da ideia. Mas eu acho que vai depender muito do nível dos outros. Não sei se se salva não. A parte de cima... Bonito. Gosto mais desse do que o da Serena. Não é ela muito bonita, assim. Mas só que ela não sabe costurar. Então... Hum... Aí sim. Aí é uma debutante. Eu já consigo ver. Gosto. Esse pra mim foi o melhor até agora. Make dela maravilhosa. Arrasou. Ela é muito talentosa, né? Matraca tá entregando. Hum... Tá bela? Assim, a execução não é uma coisa uau, mas só que... Gostei. Eu acho a ideia legal. Ficou grande. Ela conseguiu fazer um vestido. Tá, que tem essa diferença de cor aqui, assim. Mas eu não sei se é uma coisa que me incomoda. A cor da peruca ajudou a uniformizar. A estrutura do vestido eu gosto bastante. O que me incomodou um pouco foi esses copos aqui. Tá, que é o elemento mais quente e tal. Mas, não sei, ficou um pouquinho barato. Acho que barateou muito o look. Na minha opinião. Ah. Não. Eu achei feio. Mulher do céu, para com isso. E ela colocou uma segunda pele nos braços, que diferenciou bastante da cor do rosto. Não sei. Acho que hoje não vai rolar pra ela também, não. Drama. Bem dark e gótica. Foi a festa de 15 anos da Peach. É simples. A solidão me fez emo, gótica, vampira e roqueira. Sim, gosto. Não sei se ganha, mas ela tá... Foi safe. Gostei. Nossa. Eu gostei. O vestido é bonito. Vestido longo também, como o da Lady Quero. Mas só que esse, pelo visto, a estrutura tá bem melhor. Hum. Chica, líder, hermosa, anjelito. É. Hum. Adorei os ombros. Eu amo esses ombros dramáticos. Adorei. Essa saia cheia de tirinha de celofane, eu gostei. Gosto. Uuuuh. Peraí, deixa eu ver direito. Pra mim, esse é o melhor vestido. Com certeza, esse é o melhor vestido. Esse, matraca, vermelha... É, pra mim, são as três melhores. E a Pixie, a Pixie foi muito bem também. Mas esse vestido é lindo. Amei tudo nele, silhueta, tudo. O coração, ai. Margarete, ó. Fez o Redemption hoje. A cara da Regina. Galavaro, Matraca, Traca, Eddie, Guero, Pixie, Pixie, Regina, Boche. Estão salvadas. Uuuuh. Falta um pouco de mais forma em tu puestos, mais detalhes. Mas se quitamos esta grande falda de globos, não temos nada. É. Todas entenderam o conceito, mas sinto que tu ibas a tua festa de 15 anos. Deixa-nos ver-te um pouco mais. Tive todo esse... É, a estrutura do vestido é muito bonita. Tem esse lado camping que talvez poderia baratear um pouco, mas eu acho que a estrutura em si tá ótima. Ela foi muito bem. Ai, mulher, tá difícil de te defender. Eu nem vou tentar. Tá feio. Olha a maquiagem dela. É, a mesa não era necessária, né? Mas o vestido em si pra mim tá lindo. Eu acho que ela fez um ótimo trabalho hoje. É, realmente, né? Em relação a essa pegada, ela conseguiu fazer um bom trabalho, mas... É, eu também senti falta do drama da debutante. Pra mim, o vestido me quedou com. É, pra mim também. E os sapatos. I love, love, love the show. Os sapatos soninhos. Me pegou as pedras de mim, irmão. A mamãe já tem quase 60 anos. Sua mãe tem 80 anos e você tá fazendo ela colocar pedraria no seu sapato? Toma vergonha, mulher. Ai, agora é o momento choro, irmão. Graças a tua mãe por ter feito muito perrabo aí, hein? Me encanta o coração de Thalia. E também me encanta a... Incrível! Pra mim, ela venceu disparado esse episódio. Olha isso! Muito bonito a estrutura. Winner! Desse episódio, pelo menos. Do resto, vamos ver, né? E ela fala depois da Rando, hein? Amiga, te falar, você tá horrível. Eu tô parecendo uma piada. Aí ela fala depois. Pior que eu acho que não ficou ruim. Tá, que acho que a silhueta ajudou muito ela. Porque realmente teria ficado uma coisa esquisitona, dependendo da silhueta que ela tentasse. Mas a silhueta que ela fez funcionou pra mim. É, foi um safezinho, né? Não foi um safe muito safe, mas foi safe. Engraçado que a Crischa tá apertando o corset até ficar sem respirar. E a Serena nem usou, né? Tem que ter um equilíbrio entre as duas aí. Ai, mulher. Isso aí. Ai, dá um lip-sync bom hoje, gente. No episódio passado só faltou lip-sync. Vamos ver se hoje... Se hoje vem. Realmente, a Arjenis foi bem. Que horror, mulher. Mas não dá nem pra defender a Vale Arta. E isso porque era a minha favor. Era uma das que eu tava torcendo. Que ódio. Ai, eu acho que ela fez um trabalho legal. Eu acho que em relação ao vestido, ela fez um trabalho ótimo. Pra mim, ela ganhou. Ponto final. Esse episódio é dela. Não fala da maquiagem dela, não. Não dá uma de Michelle Bissage. Eu tô chocado. Ai, mas a Margareth merecia muito, na minha opinião. O que vocês acham, gente? Com certeza. Pra mim, esse episódio era dela. Super. Mas enfim, né? Pra mim, a vermelha hoje não merece ir pro bottom, não. Com certeza, é serena. Com certeza, não tem nem dúvida. Aí sim, né? Aí faz sentido. Ela colou tudo que ela achou no corpo? Colou. Mas ela fez uma estrutura legal. Tinha uma silhueta boa. O vestido tinha estrutura. E a make tava incrível. Então... Não. Não era pra você, amiga. Tá feia. Ixi, a balharta parece que já tá desanimada. Vai, mulher. Dá um up aí, pra pelo menos entregar o lip sync. Nossa, a Serena tá num ódio. Tá bom. Pagabunda, você me enganou. Ai, ai. Tá até no lip sync. Eu gosto. Ixi, já vai ficar pelado ali. É da Serena. Hum, eu gostei. Eu gostei do lip sync. É óbvio, na minha opinião. Serena Morena. Pelo lip sync, ela foi melhor. Eu gostei do lip sync da Miss Valiarta. Dessa vez, ela conseguiu entregar um lip sync, assim. Lip sync, né? Mas a Serena engoliu muito mais. Não tem nem comparação. Tava num ódio, né? Uma raiva de estar no bórum. Eu fico triste pela saída dela. Eu acho que essa drag tem um potencial enorme. Não. Gosto dela. Pelo menos não saiu do primeiro episódio, né? Alguém gosta dessa música? Então, gente. Esse foi o react de hoje. Eu já vou começar os meus argumentos fazendo uma reclamação pessoal. Eu, particularmente, acho que o desafio de design não deveria ser um desafio principal por si só. E eu vou explicar o motivo. Em todas as temporadas, todas as franquias do Drag Race, geralmente, a gente tem um episódio de ball. Onde as queens entregam três looks. E desses looks, um deles tem que ser feito com algum tipo de material que remeta ao tema do baile. Então, se a gente for parar pra pensar, um desafio de design é como se fosse um terço do ball. E tendo o ball, posteriormente, é como se a gente estivesse repetindo um desafio que meio que já foi em parte. Porque elas vão ter que fazer novamente um look com algum tipo de material não convencional. Eu não sei. Eu tiraria esse episódio. Eu não vejo a necessidade desse desafio, sendo bem honesto. Eu acho que o desempenho das queens, no geral, foi bom. Assim, pelo que dava pra fazer em relação ao tema. E também com os materiais. Porque, realmente, os materiais que elas pegaram, tipo, copo de plástico. Tinha uns materiais ali realmente difíceis de lidar. Teve umas queens que entregaram umas coisas bacanas. A Argenes, eu acho que ela foi muito bem, sim. Mas eu, particularmente, não sei se ela merecia essa vitória. Eu acho que a Margareth tava bem melhor em vários aspectos. Aqueles copinhos que ela tinha colocado de um lado do vestido, é como eu tinha citado antes. Na minha perspectiva, deu uma pegada camp, que é aceitável. Mas barateou um pouco pra mim. Eu não sei se era um look que eu... Não foi um look que me surpreendeu tanto. Me surpreendeu pela estrutura. A estrutura do vestido era perfeita. Ela arrasou na estrutura. E eu acredito, sim, que era um dos motivos pelo qual ela deveria, sim, estar no top. E é o que faz com que eu não fique triste por essa vitória. Porque eu acho que, realmente, ela fez um trabalho muito bom. Mais em comparação ao trabalho da Margareth. E o próprio trabalho da Matraca também. Eu acho que foi melhor, na minha perspectiva. O da Vermelha eu também gostei muito. Mas vamos ser honestos que ela colocou coisa demais, realmente. Aquela mesa improvisada, aquela estranheira que ela colocou. Se ela tivesse tirado todos aqueles pinuricalhos que ela colocou aqui. Tivesse jogado aquela mesa fora. Eu acho que ela poderia estar no top. A maquiagem dela tava deslumbrante. A estrutura do vestido também era muito boa. A Christian no top me surpreendeu. Porque a Christian, pra mim, fez um vestido muito bom. Mas um vestido muito bom pra estar safe. Eu não sei se ela me passou vibes muito debutante, sabe? Realmente, ela parecia estar bem novinha. O vestido tava muito bem estruturado e tal. Mas debutante, eu não sei se era muito, não. Eu acho que a Pixie, talvez, poderia estar no lugar dela no top. A Matraca foi muito bem. Eu não sei. Não engoli muito ela no top, não. Mas em relação ao Bórum, não tem nem o que discutir. Eles estavam certos. Porque a Serena, ela foi com a camisolinha de dormir. Uns balões, né? Tampando a calcinha. E a Miss Valharta, ela pintou a cara de rosa. E foi com os braços brancos. Ela colocou um monte de papel celofane. Que de um lado era cinza, do outro era marrom. E esses papéis celofane, meio que faziam uma forma que não era de nada. Não teve nem como defender, assim. E olha que a Miss Valharta era uma das Coins que eu tava mais ansioso pra ver. Já tava tendo uma torcidinha por ela. Porque eu tinha gostado muito da personalidade dela no Meet the Coins. Mas não entregou, né? Talvez, se fosse algum outro tipo de desafio, ela poderia desenvolver melhor. Ela poderia mostrar um pouco mais da personalidade, algo do tipo. A partir desse momento, eu confesso que eu já tô um pouco satisfeito de looks. Eu tô esperando por atuação, desafio de comédia, improvisação. Essas coisas que é o que eu particularmente mais gosto de assistir nas temporadas. Porque é onde as Coins podem mostrar a personalidade delas. Onde elas podem mostrar a inteligência delas. E não simplesmente montar um look. Que é uma coisa que elas já sempre usam na Runway, assim. Eu acho até um pouco redundante focar só em look. Porque, por exemplo, hoje vai ter o Snatch Game. Vai ter o Snatch Game? Mas na Runway elas vão entregar looks. Ah, hoje vai ter um Roast. Vai ter o Roast? Mas na Runway elas vão entregar looks. Então não precisa... Se brincar, nem precisava de episódios só focados em looks, né? Com exceção do Ball, porque pra mim o Ball é completo. Nele as Coins conseguem entregar looks que elas trouxeram. Com um conceito bem feito. Elas conseguem produzir alguma coisa. E ao mesmo tempo o desafio tem um pano de fundo que eu acho maravilhoso. Porque ele foi criado pela RuPaul com essa pegada meio Ballroom. Tem a questão das categorias. Tem a questão de uma performance. Antes tinham performances nos Balls, né? Eu não sei se vocês lembram. Mas tipo, Money Ball. Aí as Coins faziam uma coreografiazinha. Isso era uma coisa que eu gostava. Porque apesar dessas performances não serem lá muito boas. Pelo menos aumentava o nível de dificuldade do desafio, né? E trazia uma coisa a mais. Pra não ficar só em look mesmo. Dito tudo isso, foi um episódio bom. Eu tô ansioso pra ver o próximo episódio. Porque eu acredito que a partir daí a gente vai conseguir ver muito mais da personalidade das Coins. E do que elas podem entregar em questão de potencial de performance. Não só em questão de lip sync e tudo mais. Mas também na questão de performance como atrizes, como comediantes e tudo mais. E isso eu acho maravilhoso. Deixem nos comentários o que vocês acharam do episódio. Inclusive deixem nos comentários se vocês concordam com a vitória da Argenes nesse episódio. Eu particularmente não concordo. Mas vamos aí bater um papo. Talvez vocês até me convencem, né? Se vocês concordam. Deixe o seu like no vídeo também. Se você assistiu até aqui, eu imagino que você tenha gostado. Então deixa o like, não custa nada. E assim, vai ajudar muito esse canal. Se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Temos reacts, spoilers, uma porrada de coisa aqui. Alguma coisa você vai gostar. E a gente vai ficando por aqui. A benção da boa pra quem curtiu, comentou e se inscreveu no canal. Quem não fez isso não vai ser abençoado hoje. E um beijo a todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo.